Quase Ninguém Vem Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto eu gosto De você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha Quanto eu gosto em você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Só vocês o quê? Eu amei te ver 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 Eu amei te ver